Um dia de merda. Foi assim essa quinta-feira. E antes que tu venha aqui atrás de informações, esse vídeo não vai ter nenhuma. Então, se tu quiser, já fica à vontade pra pular. Esse vídeo vai ter somente um papo cara-a-cara, digamos assim, e muito sincero, muito direto, de colorado pra colorado. Esqueçam, nesse momento, ou menos nesse vídeo, o Lennon Jornalista. E foquem no Lennon Colorado. Bom, ontem eu tava no estádio Beira Rio, naquela catástrofe que aconteceu, naquele apagão de sete minutos, onde nós perdemos uma classificação pra uma final de Copa Libertadores da América. E eu repensei muito se eu iria gravar esse vídeo ou não. Mas eu tô gravando porque eu acredito que muitos colorados, talvez a maioria, tenham tido um dia tão ruim quanto o meu. Então, esse vídeo é mais como um desabafo, uma conversa muito franca com cada um de vocês. Eu já convido, desde agora, a comentar aqui embaixo. Se vocês concordam, se vocês discordam, o que eu vou falar. Qual o sentimento nessa quinta-feira? Porque ontem eu fui na partida, como já falei, e durante o jogo, enquanto o Inter pressionava o Fluminense no primeiro tempo, o Fluminense não conseguia criar nada. O Inter tava muito mais perto de um segundo gol do que o Fluminense perto de fazer um gol. Eu já pensava, pô, vou sair do jogo, vou gravar um conteúdo pro pessoal que me acompanha, feliz aqui nos corredores do Beira-Rio, pra gente falar sobre a classificação pra final, o que a gente espera. Mas aí vieram aqueles dois gols, o Zener Valen encerrando gol atrás de gol, e tudo mudou. E, de verdade, eu peço desculpas pra vocês, mas eu não tive ânimo. Realmente, eu não tive ânimo. De abrir uma câmera e vir aqui falar com vocês. Por isso que eu tô postando esse vídeo quase 24 horas depois do término da partida. E, cara, a gente teve muitas eliminações, muitas coisas ruins nos últimos anos. Olha, a gente tem sofrido nos últimos anos, batendo em tantas traves. Mas ontem foi algo muito diferente. Não concordo com alguns colegas jornalistas, alguns colegas colorados, que, inclusive, chegaram a dizer que foi a maior tragédia da história do Internacional. Não, não foi. Convenhamos, o gol anulado Edenilson no Brasileiro 2020 doeu muito mais, e dói ainda muito mais, do que aconteceu ontem. O rebaixamento do Internacional em 2016 foi uma tragédia muito maior do que aconteceu ontem. Mas, sim, foi algo muito dolorido e tá sendo algo muito dolorido. Porque tá um sentimento de incredulidade. É esse o sentimento. Porque, depois de muito tempo, havia uma confiança muito grande do torcedor no time. E isso se refletiu nas maiores ruas de fogo da história do estádio Beira Rio. E isso eu vi, em loco. Eu nunca havia visto nada do tipo. Inclusive, antes do jogo, eu estava ali no espaço da KTO, patrocinador aqui do canal, com caras como Rafael Sobbs, como Daniel Carvalho, e ambos disseram que nem nas outras campanhas do Internacional, nem em 2006 ou 2010, se viu uma mobilização tão grande. Umas ruas de fogo daquele tamanho. Teve torcedor vindo, por exemplo, do Mato Grosso, sem ingresso só pra participar daquilo. Então, havia uma mobilização muito grande e de uma confiança muito grande. Em um time que foi no Rio de Janeiro e jogou melhor do que o Fluminense e poderia ter vencido. Então, isso é o que mais dói. Essa incredulidade com que aconteceu. Em como toda essa confiança, todo esse bom desempenho que o Inter teve contra o River Plate, quando chegou desacreditado e venceu. Quando teve contra o Bolívar, na altitude, depois no Beira Rio, vencendo com facilidade o Bolívar no Beira Rio. Depois daquela grande partida no Rio de Janeiro, isso tudo foi por água abaixo em sete minutos. E eu não tô aqui também pra fazer crise. Como eu também já vi outros colegas de imprensa dizendo, por exemplo, que deu de Eduardo Cudê, que acabou, que tem que mandar embora. Não é assim. Não é nem oito, nem oitenta. Sim, tá doendo. Sim, tá difícil. Sim, é frustrante, é broxante. E ontem a gente não vê nem clima de indignação no Beira Rio, pelo menos de grande parte. Eu não vi os torcedores bravos após a partida, exceto meia dúzia de baderneiro que quis brigar no partido do Beira Rio. A gente vê um sentimento de incredulidade, de tristeza, de não entender o que tinha acontecido em tão pouco tempo. Faltou maturidade pro Internacional, de saber segurar o jogo no momento que deveria segurar. E faltou principalmente, isso querendo ou não, assim como ele foi decisivo nas fases anteriores, ele tem que assumir a culpa por ontem, faltou efetividade do craque do Internacional. De hoje, aquele que veio pra ser o principal jogador do Inter, Enervalência. Sim, dá pra culpar Eduardo Cudê pelo que fez no Rio de Janeiro, nas substituições de Alan Patrick e Maurício, deveria ter tirado um ou outro, não poderia ter tirado os dois, poderia ter vencido o jogo lá. E sim, dá pra colocar uma parcela de culpa em Eduardo Cudê por não ter lido tão bem no segundo tempo ontem quanto Fernando Diniz. Porque, na verdade, no primeiro tempo o Inter deu um banho de bola. Mas, não dá pra colocar a maior parte da culpa no treinador quando o teu principal jogador, o maior salário do time, o cara que veio pra ser o matador, perde três gols na cara do gol. O Inter criou cinco chances claras de gol na partida ontem. Conseguiu marcar só uma. Dessas cinco, três foram com Enervalência. Três. E ele errou gols bobos. Gols que geralmente ele não erraria. E aí, vou colocar a culpa no treinador? Quando a estrela do time acaba errando gols assim? Não dá. Sim, Cudê tem sua parcela de culpa, mas, ao meu ver, é mínima. Porque o Inter, sim, jogou o futebol. Nas duas partidas dos quatro tempos, o Inter foi dominante em três deles. O Inter foi melhor do que o Fluminense em três dos quatro tempos, contando as duas partidas. Jogou melhor do que o Badalá do Fluminense. Mas o futebol não é isso. O futebol nem sempre é justo. O futebol é gol, é bola na rede. E, embora o Fluminense tenha ido melhor do que o Inter em somente uma partida, aliás, em somente um tempo dos quatro, acabou sendo efetivo. O Fluminense, nas duas partidas, teve cinco chances de gols. Cinco. Fez quatro. É isso. O Inter teve uma cacetada e fez três. E eles estão, então, na final da Libertadores. É um sentimento muito ruim. Não é o maior trauma da vida de um Colorado e nem vai ser. Tivemos outros mais recentes. Não é a maior tragédia da vida de um Colorado e nem vai ser. Tivemos outros bem recentes. Mas, confesso, é uma das derrotas mais doloridas que eu já tive como Colorado. Por tudo o que envolveu. Pela confiança do torcedor, por ver tanta gente vindo de fora, sem ingresso, simplesmente participar, viajando centenas, milhares de quilômetros para acompanhar o time, mesmo sem ingresso, 50 mil torcedores dentro do Beira Rio, ruas de fogo, mosaico, tudo lindo. Infelizmente, o time acabou não correspondendo em campo. Eu não vou aqui fazer terra arrasada. Repito. Não vou achar que nada presta. Porque, sim, o Inter, repito, ao meu ver, tem, sim, um bom elenco. E tem, sim, um bom treinador. Ninguém chega na semifinal de uma Libertadores da América, passando, por exemplo, por um badalado River Plate e vencendo o Bolívar na altitude de La Paz, se não tem um bom elenco, se não tem um bom time. Mas, infelizmente, no futebol, só passa um. Tá doendo, tá difícil, o dia foi uma merda, mas não acabou tudo, não é terra arrasada pra tudo. Pro ano que vem, tem que repensar, tem que contratar, independente de quem for o presidente. Temos eleições no final do ano, mas tem uma base muito boa pra manter. O que não dá, novamente, é chegar no ano que vem e querer contratar, querer montar um time, somente em junho ou julho. Ao meu ver, tem que dar continuidade pro trabalho do Cudê no ano que vem. O Inter, repito, ao meu ver, está jogando muito melhor do que em qualquer outro momento com o Mano Menezes nesse ano. Tem que manter o Eduardo Cudê e tem que manter algumas peças importantes. Vitão, Mercado, Rocher, Alain Patrick, Arangues, Enervalência, Bustos. Eu tô dando aí sete nomes. Se eu esqueci de alguém, peço desculpas. Sete nomes que, sim, tem que manter pra próxima temporada. Temos uma base interessante. Temos uma base boa. Mas, óbvio, que vai precisar buscar jogadores mais qualificados. E, sim, eu tô falando da próxima temporada, mas tem Campeonato Brasileiro. Agora o Inter vai ter uma chance de ouro, infelizmente. Mas vai poder jogar com os titulares o resto do campeonato pra se livrar logo de qualquer chance de rebaixamento. Pega agora Grêmio, mas depois também pega América Mineiro, pega Vasco, pega Bahia, pega Santos. Vários times da parte de baixo da tabela. É a chance de pontuar e, quem sabe, por um milagre, pegar um G8 ali do Campeonato Brasileiro. Quem sabe? A luta do Inter hoje no Brasileirão, devido ao fato de ter usado reservas boa parte do campeonato devido a Libertadores, hoje a luta é pra se afastar da zona de rebaixamento. E tem que ganhar o Clássico Grenal. Não sei como vai estar o anímico. De verdade, não sei como vai estar o anímico do time. Mas tem que ganhar. É obrigação ganhar o Clássico Grenal pra dar pelo menos um certo respiro. Porque se perde o Grenal, pode cair pra uma zona de rebaixamento depois de perder um Clássico e cair fora de uma Libertadores. E aí sim, senhoras e senhores, a crise tá instaurada. Tudo passa por essa semana. Infelizmente, já caímos da Libertadores. Agora, obrigação dentro do Beira Rio de ganhar o Clássico. E de novo, eu te convido a comentar aqui embaixo qual o teu sentimento, o que que tu tá sentindo hoje, o que que tu achou da partida, o que que tu tá achando do Inter, quem tem que ficar, quem não tem que ficar. Vamos trocar essa ideia sempre bacana e sempre muito direta e reta por aqui, tá bom? E se não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!